Muitos usuários estão se perguntando se realmente vale a pena instalar a MIUI 12 ainda em sua versão beta para uso diário em seu smartphone principal. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para acompanhar mais vídeos como esse. Então pessoal, muitas pessoas estão aí se questionando se realmente vale a pena instalar a versão beta da MIUI 12. O que acontece é que muitas pessoas não têm o hábito de utilizar a ROM chinesa e estão tendo vários problemas, não que seja bug da ROM, mas sim por não terem o costume de utilizar. Por aqui está tudo muito funcional, eu não tive nenhum problema, até porque eu tenho o costume de utilizar a ROM chinesa. O que acontece também é que a MIUI 12, galera, ela tem um novo sistema de permissões e ela não é que nem a Global. A ROM Global, ela praticamente vem toda autoconfigurada, né? Só que aqui na ROM chinesa, e além de ser a nova versão da MIUI, que é a MIUI 12, ela tem um novo sistema de permissões e muitos aplicativos, como o aplicativo de contato, de chamadas, eles precisam de algumas permissões para funcionar perfeitamente. A galera está tendo problema aí, né, ao sincronizar os contatos, algumas pessoas estão tendo problemas com o Play Service, então a gente vai estar resolvendo esses problemas aqui nesse vídeo, né? E falando sobre a segunda atualização que o Redmi Note 7 recebeu, não mudou basicamente nada, apenas melhorias, né? É a versão aí de número 20.4.28, que saiu antes de ontem, hoje já saiu uma outra atualização, porém o Redmi Note 7 não recebeu essa atualização, acredito eu que ele esteja passando por alguns problemas lá na fase de testes interno, e por isso não liberaram a terceira atualização da MIUI 12 beta fechada para ele. Então, pessoal, para a gente resolver o problema da sincronização, é muito simples, né? Antes de tudo, é bom saber que a ROM chinesa, ela não vem com a Play Store instalada, porque a gente sabe, né, que a Xiaomi tem uma tretazinha com a Google, né? Então não vem nenhum serviço da Google, né, instalado aqui no dispositivo, né? Coisa que na ROM global vem, porque é autorizado utilizar esses serviços na versão global. Então o que é que acontece? A primeira coisa a se fazer é baixar o instalador da Google, certo? O 3.0, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, que é esse instalador aqui. Ao clicar no instalador, né, basta vocês clicarem em instalar, eu não vou instalar porque eu já tenho instalado, e vocês vão abrir ele, ele vai vir aqui nessa interface, vocês vão clicar no botãozinho azul, né, e a cada novo aplicativo que faz parte dos serviços da Google, aqui que for baixado, ele vai aparecer uma notificação pedindo para instalar. É bem simples e bem sugestivo, só clicar em instalar e depois em done, certo? Clicou em instalar e depois em done, ele vai instalar aí até terminar a instalação aqui de todos os serviços da Google e por último a Play Store, né? Ainda assim, pessoal, depois que a maioria das pessoas fazem a instalação de todos os serviços da Google, o Play Service continua dando erro e pedindo atualização. Porém, quando você entra aqui na Play Store, né, vamos entrar aqui, e se você procurar aí por Play Service, né, você não vai achar o Play Service para tentar ver se tem atualização, né, ele não aparece aí o Google Play Service, né, e você não consegue instalar a atualização dele. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão baixar este aplicativo aqui, né, que é o Fix Play Service, e aí você entra nele. Ao entrar nele, cliquem aqui em Play Store Info, né, e depois clica em Check Play Service, certo? E ele vai abrir a loja de aplicativos aqui da própria Xiaomi. Aqui vocês não fecham. O que é que vocês vão fazer? Clicam aqui em Voltar para vir para essa página inicial, pode sair daqui pelo Multitarefas, volta lá, e vamos lá em Check Play Service. E aí ele vai abrir aqui diretamente na Play Store. Abriu aqui, vocês clicam em Atualizar, e vai estar tudo ok. Clicou em Atualizar, não vai dar mais esse problema aí de erro no Google Play Service. Aqui, primeira parte configurada, então. Agora vamos partir para os contatos, né? A maioria do pessoal aí tem os seus contatos na conta Google, e não conseguem sincronizar aqui na ROM chinesa. Então o que é que vocês vão fazer? Vou deixar um linkzinho aí na descrição do vídeo, vocês vão acessar esse link, vão logar com a conta Google de vocês, vão aqui nas três barrinhas, vamos aqui em Exportar, e aqui vamos clicar na última opção, Vcard dos contatos do iOS. Vamos clicar em Exportar aqui, ele vai fazer o download aí de um arquivo, vocês vão clicar nesse arquivo, certo? E aqui ele vai perguntar qual aplicativo vocês querem abrir. Aqui vocês vão colocar para abrir com contatos e discador, e aqui ele vai perguntar se vocês querem importar. Eu não vou importar aqui para não duplicar os meus contatos, certo? Porque aqui já está sincronizado tudo direitinho. Então, vocês clicam em OK aí, e aguardam o processo de sincronização que o problema está resolvido, tá bom? Então, está aí resolvido o problema dos contatos, certo? Outra coisa, pessoal, Netflix, como a Netflix também é da Google, ela não vem aí instalada no dispositivo e nem você consegue encontrar na Play Store. Se você buscar aqui por Netflix, vocês não conseguem encontrar aqui na Play Store. Vou clicar aqui, está vendo? Não aparece a Netflix para baixar, porém, não tem problema. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo também uma peca da Netflix para vocês instalarem e vocês utilizarem aí normalmente sem nenhum tipo de problema, como vocês estão vendo aqui, certo? Outra coisa também, galera, que eu queria falar um pouco nesse vídeo é sobre o programa Beta Tester, né? O que é que acontece? Esse programa Beta Tester aberto, ele só serve para quem tem um aparelho na ROM chinesa ou se você tem um aparelho chinês. Porém, se você não tem um aparelho chinês e o seu aparelho está numa ROM chinesa, logicamente você tem o bootloader desbloqueado e precisou de um custom recovery instalado para poder fazer a instalação da ROM chinesa. Logo, se você tem um custom recovery instalado, você não conseguirá fazer atualizações via OTA, né? A gente vai entrar aqui para mostrar para vocês o que é atualização via OTA. Via OTA é quando chega a atualização por aqui e vocês fazem um download e clica aqui no botãozinho de atualizar, certo? Quando vocês clicam nesse botãozinho de atualizar, o dispositivo é levado para o recovery padrão. Porém, como o seu aparelho está desbloqueado, ele vai te levar para o recovery customizável, que geralmente é o Orange Fox, o TWRP aí que a gente usa. Porém, o recovery customizável, ele não aceita pacote de atualização adicional, que é aquela atualização que chega com 300, 400 MB. Então, se você quiser fazer qualquer tipo de atualização via OTA, você é obrigado a baixar a ROM completa, vem aqui nos três pontinhos, escolher pacote de atualização, você vai localizar em qual armazenamento está o arquivo e fazer a atualização via OTA. Só que é 8 por 80, se você vai baixar a ROM inteira, antes de você baixar o arquivo, entrar no recovery e flechar a ROM por lá. Então, resume-se que o programa beta só serve de verdade para quem tem um aparelho chinês bloqueado, porque aí a pessoa se cadastra no programa beta tester aberto, recebe a atualização beta via OTA, vai poder atualizar por aqui, porque ela não tem um custom recovery instalado, quando ela clicar aqui para instalar, vai levar para o recovery normal, que vai aparecer aquela porcentagenzinha lá, até 100% até atualizar. Então, não caiam no conto do vigário, que precisa se inscrever em programa beta tester aberto para receber a atualização de beta. É 8 por 80, é a mesma coisa que vocês baixarem a ROM por fora, como a gente já está fazendo e como eu fiz no vídeo de instalação do Note 7, tá bom? Então, fica aí avisado para vocês que quem tem o bootloader desbloqueado não precisa estar se inscrevendo em programa beta tester nenhum. Agora, se for como foi na MIUI 11, onde eles abriram o programa beta tester para global, aí sim eu vou trazer um vídeo aqui no canal ensinando a vocês como se inscreverem neste programa, certo? Outra coisa, galera, que eu vou deixar para vocês aqui é como opção, né? Uma coisa bem bacana que eu instalei aqui também foram os emojis do iOS, né? Como vocês estão vendo aqui, deixa eu acessar o teclado para vocês verem que eu coloquei aqui os emojis do iOS, né? Para isso, vocês vão precisar ter o Magisk instalado, né? Vai estar o módulo aí na descrição, está funcionando perfeitamente no Android 10 com a MIUI 12 já, certo? E aí vocês entram aqui no Magisk, vem aqui nas três barrinhas, vão aí em módulo, vão em adicionar, né? Vai abrir aqui os arquivos do seu dispositivo, você seleciona aí o arquivo dos emojis e clica em instalar e logo após em reiniciar. Como vocês estão vendo aqui, já está instalado. Então, é só uma sugestão mesmo se vocês quiserem utilizar aí. Outra coisa também que eu vou deixar aí é uma Gcam, que para mim aqui está funcionando perfeitamente no Node 7, né? Eu tinha testado ela ontem, só que eu precisei formatar o dispositivo e aí eu instalei ela de novo, mas está muito boa, galera. Está muito top mesmo. Vou deixar aí com o XML. Então, está funcionando perfeitamente, tirando fotos aí muito boas, né? Vai ficar aí na descrição do vídeo caso vocês queiram utilizar, certo? Então, é isso, pessoal. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês, principalmente a questão de configurar aí. Ah, outra coisa para eu não esquecer, né? Às vezes acontece dos contatos sumirem no WhatsApp. Então, o que é que vocês têm que fazer, galera? Como eu falei, a MIUI 12 tem um novo sistema de permissões. Segure em cima do WhatsApp, vai em informações e aqui vocês dão permissões a tudo que pedir aqui, inclusive a instalar apps de fontes desconhecidas. Deixa aí tudo marcado, porque acontece às vezes disso. E também, no aplicativo de contatos, é bom fazer também essas permissões, né? Para vocês não terem problema aí dos contatos estarem sumindo e tudo mais. Sobre as atualizações, acredito que amanhã deve sair alguma coisa para o Note 7. Aí saberemos o que foi que aconteceu de fato para ele não ter recebido a versão de hoje, né? E sempre eu vou trazer um feedback aqui para vocês. Respondendo a pergunta, acredito que vale sim utilizar a ROM beta como oficial no aparelho principal. Está muito boa aqui. Não estou tendo problemas nenhum. Lembrando que isso varia de usuário para usuário, né? Como vocês estão vendo aí, está tudo funcionando perfeitamente. Não tenho nenhum tipo de problema. E o meu feedback para vocês é esse, galera. Se quiserem instalar o tutorial, está aí no canal. Está tudo funcionando perfeitamente como deve ser. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para gerar o vídeo. No mais, estamos juntos. Valeu, falou e fui!